bom pessoal o que temos aqui é algumas coisas relacionadas ao nosso conteúdo se vocês tiverem interesse de querer comprar uma camisa ou sei lá uma blusa de frio ou até uma caneca né com um desenho de um extraterrestre ou de uma nave espacial entre aqui no nosso site que vai estar na descrição dos nossos vídeos se você tiver interesse contra ajude o nosso canal e é isso pessoal que eu tenho a dizer muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo é o extraterrestre que a eza pegou e é uma pergunta e o extraterrestre que a eza pegou em varginha tem alguma notícia sobre o que aconteceu será que um dia as forças da margem você acredita nessa porra gláber de extraterrestre cara acredita em teto acredita essa porra irmão sério eu acredito só no que eu no que eu vejo ou que eu consigo mensurar mas eu vou te responder que sim porque tem uns caras que falam que viu mesmo mano vou te dar um papo certo retíssimo agora você está ligado que a eza em três corações e três corações e divisa com varginha né tá ligado nessa parada cara se você for pesquisar a história de ct de varginha a essa tá 100% relacionada com essa história porque eles dizem né a galera que viu que viu lá o et de varginha lá em varginha você já foi em varginha não cara o ponto de ônibus em varginha eu sei um disco voador sim sim e tipo assim a cidade de três corações é muito ruim que lá não pode ter nada que o aluno destrói tudo né os alunos vão para rua destrói tudo então varginha é foda que o varginha tem faculdade tem barzinho então os alunos da eza quando querem zoar vai para varginha eu ia para varginha direto aí cara eles viram o et né lá o et eles dizem lá o pessoal de varginha que viu foi em década de 90 essa parada e na história tem que eles acharam o o o et lá isso é história tá galera eu tô só repassando para quem não sabe depois pessoas pesquisei no google e aí o exército foi lá recolher o corpo eles levaram para uma faculdade de são paulo acho que eles levaram para usp se não me engano o corpo tampado e o oficial de dia da eza no dia relatou o fato e tudo mais dizendo que viu um et e cara esse oficial foi punido pelo general que não era para ele ter falado que viu aí ficou um bagulho meio estranho então então era um et mesmo o cara descreveu que era né um corpo estranho e tal que não era um humano era parecido com um humano então ficou um negócio aí que a eza tinha um envolvimento eu nem sei né só posso falar essas porra aí quero ver minha bíduzinha aí me cobrar né tô contando essa história aí mas para quem acredita essa foi a história então a eza tem tudo engraçado ele falou isso mas a eza tem total relação com a história do et de varginha cara então tu me perguntou porra tu acredita cara até um até pouco tempo eu caralho meu irmão negador mas aí lá em brasília não tem um tempo dez dias a última vez que eu estive em brasília de um colô meu irmão lá colou contador de história também porra nato gente boa fala bem é o pai dele foi para a guerra ele contou a história do pai dele na guerra aí contou a história dele na polícia civil contou contou o chá para caralho uma das histórias que ele contou né que aí eu fiquei preocupado quando encontrou essa foi pô colou contou a história para caralho e para fechar com chave de olho ele falou que na época da de construção de brasília ele viu pô ele viu uma nave uma parada e um negócio não tripulado e não sei que eu falei real mesmo ele é o real real cara eu vi mano eu fiquei assustado ele falou que ele viu aí a história cara dele ele falou que ele tava assim ó e a história maneira ele pô tava na época né no mato aqui não tinha nada disso construído e tava eu e minha sogra aí botou a sogra na história pô meteu a sogra caralho deve ser mesmo deve ser mesmo porque tava ele e a sogra mano e aí a sogra de repente olha aquilo e tal eu falei pô irmão essa história maneira vou marcar um podcast contigo aí hein e aí o mal que cara falou que ele viu parceiro aí se ele falou que viu quem sou eu para dizer que o cara falou tá vivo viu caralho mano teve assim não um amigo meu velho aí tu né tá né eu vi ele viu irmão então